Um homem nunca gava, outro nunca deu bom resultado Um homem nunca gava, outro nunca deu bom resultado Pois aos olhos da mulher não é bom homem gavado Pois aos olhos da mulher não é bom homem gavado Um homem de antigamente, que não é o que parece Diz que pode, diz que manda, diz que faz e que acontece A mulher de antigamente também gosta do pagode Sempre de ceia comprida e não falta o bigode Sempre de ceia comprida e não falta o bigode Um homem nunca gava, outro nunca deu bom resultado Um homem nunca gava, outro nunca deu bom resultado Pois aos olhos da mulher não é bom homem gavado Pois aos olhos da mulher não é bom homem gavado Os rapazes antigamente também metiam no medelho Sempre atrás das raparigas e saia acima do joelho As raparigas antigamente em tudo tinham amor Usavam ceias compridas e sem roupa interior Usavam ceias compridas e sem roupa interior Um homem nunca gava, outro nunca deu bom resultado Pois aos olhos da mulher não é bom homem gavado Pois aos olhos da mulher não é bom homem gavado Passando para hoje em dia, perderam-se os ideais Jovens trocam o convívio pelas redes sociais O meu gosto pessoal é conviver sem ter pressa Rodeado de amigos numa tarde de conversa Rodeado de amigos numa tarde de conversa Um homem nunca gava, outro nunca deu bom resultado Um homem nunca gava, outro nunca deu bom resultado Pois aos olhos da mulher não é bom homem gavado Pois aos olhos da mulher não é bom homem gavado Um homem nunca gava, outro nunca deu bom resultado Um homem nunca gava, outro nunca deu bom resultado Pois aos olhos da mulher não é bom homem gavado Pois aos olhos da mulher não é bom homem gavado Música